Rotina da noite na vida de uma empreendedora quase 3 meses, gente Comecei imprimindo os pedidos, hoje foi um dia de home office Eu comecei bem tarde porque teve jogo no Brasil e tudo mais Eu imprimo os pedidos e vou olhando e marcando com marca texto quais são os pedidos que tem observação Como tem alguns biquinis que a gente vende, as vezes a pessoa quer a parte de cima de um tamanho diferente da parte de baixo E é imprimido o pedido 668 até o 700 e alguma coisa ali que eu não consegui ler Então é muita coisa, mas isso era só um terço dos pedidos que eu precisava imprimir Aí eu fui cortar, cortar tudo com a tesoura, todos os pedidos um por um Deixei o vídeo desenrolando no YouTube pra dar uma distraída Enquanto isso, a impressora tava imprimindo a outra parte que são as declarações de conteúdo, gente Que é um documento que a gente imprime, que declara pros correios o que tem no nosso pacote e tudo mais E aí eu fui terminando de cortar e também repondo toda hora folha ali na impressora Porque vocês podem ver que a impressora não para, gente Tava imprimindo, imprimindo Comi um açaizinho, que eu também não sou de ferro E a tinta da impressora acabou Então naquele dia eu não ia conseguir fazer mais nada Então brinquei um pouquinho com a minha cachorra, tomei uma água Fui fazer minha roxinha de skincare da noite Organizei a mesa que tava nesse estado Anotei o que eu tenho que fazer no dia seguinte E fui dormir, gente Beijos Querem mais de 16